Então, o que é chamado de características funcionais que a gente vai chamar de negativas? São as alterações motoras de intensidade variável que vão estar associadas a essa espacidade. Então, essa condição clínica vai trazer uma hipotrofia muscular com o passar dos anos, uma diminuição também gradativa da força, uma lentificação dos movimentos, a criança vai se mover cada vez mais lenta, e uma perda da seletividade, da destreza e do equilíbrio. Essa criança vai ter muita dificuldade de exercer movimentos finos, movimentos cada vez mais delicados. Ela vai gerar, então, movimentos incinéticos com reações associadas, que serão execuções simétricas de qualquer movimento que não necessariamente tenha um significado funcional. Esse sistema muscular vai ter um alto grau de fadigabilidade, ou seja, ele rapidamente vai entrar numa condição de estresse, de fadiga. Ele gera muita contração tônica. Ele não tem músculos que são resistentes, fibras resistentes. Ele só tem fibras que são rápidas, fásicas. Então, ele não consegue gerar contrações de alta sustentação. Bem, e outras características que a gente consegue observar que esse músculo vai se envolver com o passar do tempo? Alterações viscoelásticas desse músculo. Esse músculo vai acabar gerando com o passar do tempo, então, uma perda da sua elasticidade. E ele vai sendo substituído por um tecido cada vez mais viscoso, mais tenso, mais rígido. E esse tecido cada vez mais rígido vai se contraturar. Ele vai perdendo a elasticidade. Ele vai se fibrosando. E vai se atrofiando. 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 Tchau.